Vaga! Um do! Vaga! Bom, todos aqui com o seu, com o nosso skatezinho e mais uma pista boladona essa pista é boladona mesmo, da comunidade e já, vamos começar já o desafio, que eu já estou frenético, vamos lá, vamos lá, escolha uma porta, e agora a porta e agora a porta número 2 qual que é a 2? essa aqui, ou a 3 essa aí? é a 3 saí aqui no lugar vamos fazer o placemaker aqui beleza, pode descer aí então já mas onde que é a rampa, velho? ó, aqui mesmo ok, então deixa eu fazer a marcação aqui direitinho essa pista aqui é muito louca parece, velho, cheio desses paranóias diferentes aqui ai, tipo isso aqui, quase meti a cabeça eu fiquei pensando agora eu até agarrei mesmo e aí? o que foi? vou dar a pista tá bom, vai de novo, vai tá esperto é porque sabe o que vai acontecer com você também? e aí, velho? pô então, aí tu pode ir pelo outro lado não tem problema, Jean não precisa ser pelo mesmo lugar tem que dar um pulo ali, velho, aqui no final pode para a direita ah, Cris vai eu ser primeiro? não quando você vai muito reto, acontece essas coisas você tá rindo, né, vagabundo? porque não é você pô, velho ah, não, Cris, é outro lugar eu quero que não não, eu vou chegar aqui eu vou aqui, então primeira vez minha eu já joguei fora 1.200 1.200 já fiz 1.200 já comecei bem é eu de novo? não, é tu não oh, que é isso, meu Deus fazer os pontos aqui no começo é porque eu tô vendo que vai ser difícil passar aquilo ali 1.280 quem que fez mais? não sei, tá empatado olha aí ok, 12.700 putz 16.300 olha lá já quis só me enganar pô, depois de 10 vezes errando o negócio lá também, pô o que que é isso? ah, eu vou de novo grudou, pode ir grudou na pista, Cris agora você tá entendendo, né? ah, velho os caras fazem essas pistas no testo, velho pô, quem que fez essa pista, velho? o cara fez com o cotovelo, velho? porra, mano com o cotovelo ah, velho tá de zucanagem comigo, mano olha aí zucanagem? o que que é isso? é, zucanagem olha, dois minutos na manobra, hein? segura essa manobra aí você tem que pular ali, Cris puta merda, mano que mané pular o que, velho? eu pulei pra passar se você não pular você vai conseguir passar, não eu tô tentando pular mas o bagulho não deixa olha aí olha isso, velho nossa, isso é assim, mano meu do céu isso tá zoando, velho vai, pista para o visual só fiz 1.400 agora aí, aí, aí pô, Jean como assim pular antes? mas eu tô pulando, velho tá, não lógico que eu tô porque eu pulei antes? sim agora começou a subir e já pula começou a subir e já pula alô, velho não vou conseguir fazer mais isso aqui, não o bagulho já tá doendo tanto ri, velho aí, não dá vai, vamos pro outro desafio pronto isso aqui cadê? vamos pro próximo como é que volta agora? vamos aqui de cima, velho calma aí esse aqui tem um lugar aqui, ó amarelo então vai você que começa esse pô, sacanagem, velho que é de alguma coisa errada só porque eu tô empolgado eu tô fazendo uma pista vagabunda dessa aí hoje, ó ó, aqui, né, não 14.600 14.600 dá pra passar aqui dali, velho? não sei não e aí tenta lá isso olha que ó iiii 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 vamo lá vamo lá agora dá pra dar pula ainda em algum canto? pra ver, diga que dá que dá que dá que dá toda a minha câmera aqui, ó ô, cabrindo, não cabe a minha não que que é isso? você sai fora da pista, mané pô, mas não caí, ei vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá já fiz uns 14.000 aí não, pô, não fiz a marcação aí, velho vamo lá 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 eu tô passando aqui que eu dou de novo critico vou te mostrar como eu passe Tantado, se você não passar não vai aparecer nenhum ponto nem, 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 nem ele até me desequilibrou mentalmente, olhei ok, pode ir, gente só a última tentativa de bater dois pontos aí de apenas 14.000, alguma coisa aí você vai conseguir agora ficar com a cara fora da pista e agora você vai cair ó, aí, ó oi, oi, oi agora põe a mão pra esquerda tudo pra esquerda, vai Isso Aqui é o próximo desafio, onde que é? Vamos Treco lá, não gostei, não Vai, já, tem que subir essa escada aí, ó Tô torto isso aqui, velho Subi a escada Porra, é essa? Que escada é essa, Cris? Aqui, ó Como é que sobe essa porra? Jogar a mão Que isso? Eu tô achando que é Que malandro, acho que a gente vai ter que descer lá Dá pra subir aqui, ó, contorno Ah, e desci, já O Cris desceu mesmo Acho que essa aqui é a primeira porta, Cris Eu vim aqui nessa aqui Vamos ver Desci Onde que eu parei? As portas ali, as portas ali Ah, mano, por que que tá fechado com gramado? Ah, bom Qual que é a porta? Porta número 1 Ela tá à esquerda? Isso Você conseguiu ir pra algum lugar bom? Novo? Ai, meu Deus, deixa eu descer de novo Tô chegando aí Cadê? Fazer a marcação aqui embaixo Caso a gente precise vim aqui nessa porta de novo Pra ser o lugar ruim Qual que é a porta? Número 1 mesmo Número 1 Tá escrito número 1, né, vagabundo? Aqui Tem rampa aqui? Ai, meu Deus Tem uma rampa torta ali embaixo Onde? Puta merda, gente O que a gente tá inventando, mano? Sei lá, a pista é toda torta, Cris Vai ser daí? Sei lá, velho Onde que é? Tem duas pistas Ali embaixo, que é aquela torta Pra onde eu tô olhando E essa atrás de mim Tá bom, essa aqui, ó Pronto, essa daqui Vou dar uma cação aqui Placemaker, pronto Podemos começar a descer Dá pra descer aqui mesmo, velho? Escolheu, vai Não, não valeu 720 960 Ok O meu cara ia embora Ó, não valeu Pera aí Valeu, esse Valeu sim, então tô ganhando Vai, pronto Quantos pontos deu? 1200 Aí vai Ó, 700 Estou em pé ainda Não, aqui tá em pé Já caiu Já era Não ia dar, não Pera aí Vamos passar aqui Mais de trás Aqui Vamos ver Ó, tô valendo ainda 1800 Já é Assunto seu Pô, começa com o meu cara Caindo lá Oh Pô, vagabundo O que você faz? Ó 2 900 Ih, ferrou Ganhou 3 600 Que porra é essa aqui, velho? Tem um buraco aqui E aí, vai voltar aonde? Ele não, já acabou 4 900 É um gabundo Até cair daquele negócio ali 4 900 Ai, caraca, não 2 500 Acabou Muito bom esse desafio aí Já viu louco, é esse? Vai, é essa última chance Vai, é essa última chance Vai, faz aí o seu... Meu show off Show off Vai, show off agora Valendo, show off Vai Nossa, panela Isso aí Ó Ó Ó Pô, mais difícil Controlar isso aqui Tô vendo, mano Não consigo nem cair nesse bagulho aí Olha lá Mostrando como é que você anda torto Olha aí É, pô Como andar torto Essa pista aqui, ó Agora volta lá Olha que vagabundo Ó É, ele vai pro outro, né Aí vai de novo pra lá, né Vagabundo Bom, galera Esse vídeo foi ficando por aqui Se você gostou, deixa o seu gostei Comentário, favorito E a gente se vê aí na próxima pista E a gente se vê aí